Eu vou pegar um exemplo pra você ver como as suas mentiras não param em pé, só dar uma agulgada. Uma das primeiras notícias usadas contra o governo e contra a imprensa era de que os caminhões estavam sendo parados por falta de nota fiscal e multados por causa de sobrepeso. Só dar uma agulgada, gente, pra entender o que exatamente aconteceu. Meia dúzia de carretas, de fato, foram paradas e multadas. Sabe por quê? Porque os veículos estavam fora das especificações. E, vejam só, os servidores públicos estavam cumprindo o seu trabalho. Não é possível. Não é possível que ninguém entenda isso. Vocês entendem, né? Mas vocês usam de má fé. O que aconteceu? Assim que chegou uma ordem de liberação, porque, claro, a gente está vivendo um momento excepcional, os caminhões foram liberados e isso não aconteceu mais. Mas isso está sendo usado até agora. É só você pesquisar, tem gente ainda usando esse tipo de informação que está tendo que ser desmentida sem parar, todo dia. Você imagina a energia que os governos, a imprensa que é séria, tem que ficar colocando para desmentir essas coisas. Uma energia que poderia ser focada para quem realmente precisa, no que precisa, em ver o que está sendo... O que está faltando. Mas não. Nós, jornalistas, somos sérios. A gente tem que ficar aqui, dizendo que é mentira, que é um absurdo. Que é um absurdo.